Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço. A gente viu aqui ontem que já há alguns dias vem sendo falado sobre o possível envio de milhares de soldados norte-coreanos para combater contra a Ucrânia na guerra em andamento. A Ucrânia fala entre 10 e 12 mil militares e os Estados Unidos disseram pela primeira vez nesta quarta-feira que viram evidências de tropas norte-coreanas na Rússia, com mais a caminho. E a gente viu aqui ontem que há também evidências de que há até pilotos norte-coreanos na Rússia, o que levantou muitas questões, desde um possível reforço na quantidade de pilotos em combate na Ucrânia após mais de dois anos e meio extenuantes de intensos combates, até a possibilidade de que esses pilotos, na verdade, estariam treinando em jatos russos visando uma possível aquisição de caças de origem russa pela Coreia do Norte. No ano passado, o líder norte-coreano visitou a fábrica que constrói os caças Sukhoi, o que desde então tem levado a muitos relatos de que a Coreia do Norte pode estar se preparando para modernizar a sua força aérea, que é altamente independente de caças antigos e ultrapassados da era soviética. E isso somado ao envio de projéteis de artilharia, mísseis balísticos e agora até soldados, levanta as especulações de que isso tudo seria trocado por jatos de combate SU-35 ou até SU-57. O que também já começa a levantar questões se o valor de duas ou três dúzias de caças avançados pode realmente justificar as vidas de milhares de soldados e estariam sendo enviados para a luta por uma causa estrangeira em vez de defender a sua pátria. Os jatos russos não têm recebido nenhuma encomenda de exportação nos últimos anos devido à pressão dos Estados Unidos e aliados e às sanções internacionais, não só contra a Rússia, mas também com quem pretenda comprar suas aeronaves militares. E com isso restam somente poucos clientes em potencial, como o Irã e a Coreia do Norte, que já convivem em situação de isolamento político. E se o acordo do Irã em adquirir os caças SU-35 falhar, A Coreia do Norte pode agora emergir como um candidato potencial para comprar os SU-35 excedentes, originalmente fabricados para o Egito, que desistiu da compra. E mesmo que os jatos mais avançados SU-35 e SU-57 não estejam na mesa, outras aeronaves menos capazes ainda seriam uma grande atualização para a Coreia do Norte, em comparação com a sua frota existente de jatos russos mais antigos, incluindo versões antigas dos caças MiG-29 e aeronaves de ataque ao solo SU-25. E o fato é que quase tudo disponível na Rússia hoje seria de grande valia para a Coreia do Norte, seja um caças MiG-29 SMT mais atualizados, ou caças SU-27 ou SU-30, e até mesmo um suprimento contínuo de peças de reposição e revisões de manutenção dos seus caças atuais, já seria algo de grande valor para a Coreia do Norte. Bom pessoal, a gente segue de olho nos acontecimentos na Guerra da Ucrânia e os mais relevantes. Você sempre acompanha aqui no canal Águias de Aço. Um forte abraço a todos e até a próxima!